Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e sou professora de matemática e hoje nós vamos trabalhar com potenciação envolvendo os números racionais, ok? Então veja, vamos calcular a potência de números racionais. Mas antes, vamos lembrar como nós resolvemos uma potência com o expoente negativo. Vocês se lembram como nós resolvemos? Então veja, nós temos 2 quintos elevado a menos 2. Nesse caso, nós temos que encontrar a base inversa de 2 quintos para que o expoente fique positivo e para depois resolvermos a potência. Olha lá, 2 quintos elevado a menos 2, eu vou encontrar o inverso de 2 quintos. O inverso de 2 quintos, 5 e meios. Depois que eu achei o inverso dessa base, o meu expoente que antes era negativo vai ficar positivo. Então eu tenho 5 meios ao quadrado e agora sim eu consigo resolver essa potência. Então vai ficar 25 quartos. Por quê? 5 ao quadrado é 25 e 2 ao quadrado é 4. Então não esqueçam dessa regrinha. Olha só, para indicar uma potência com o expoente inteiro negativo, escreve-se o inverso da base e muda-se o sinal do expoente. Ou seja, você só vai mudar o sinal do expoente, ele só vai ficar positivo depois que você encontrar o inverso da base. Tudo bem? Então vamos lá. Olha que observação interessante. O vírus da Covid, você sabia que o vírus da Covid-19 tem em média 120 nanômetros de tamanho? Vocês já ouviram falar sobre essa unidade de medida nanômetro? Não? Então vamos entender o que ela significa? Olha só, um nanômetro corresponde a um bilhão de vezes, significa uma unidade de medida 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Vocês conseguem imaginar? Você tem lá 1 metro e vocês conseguem imaginar uma medida que é 1 bilhão de vezes menor que 1 metro? Então é por isso que a gente não consegue enxergar o vírus, porque é muito pequeno. É uma medida microscópica, muito pequena. Então vamos lá. Então ele falou assim que o vírus da Covid tem em média 120 nanômetros de tamanho. Então 120 nanômetros, nós podemos escrever esse número em uma potência de base 10. Como assim? Veja, se nós fôssemos então representar 120 nanômetros na unidade de medida metros, ou seja, fazer essa conversão, como ela é 9 vezes menor que 1 metro, nós podemos dizer que 120 nanômetros corresponde a 120 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Mas como esse expoentezinho não pode ficar negativo não pode ficar negativo, nós podemos então calcular o inverso de 10. O inverso de 10 é 1 sobre 10. E agora sim, como encontramos o inverso, o nosso expoente que antes era negativo, ele fica positivo. E fazemos então a nossa multiplicação. 120 vezes 1, vezes 10 elevado a 9. Olha só, 10 elevado a 9, nós temos 9 zerinhos aqui, né? Então é o mesmo que 120 dividido por 1 bilhão de metros, né? De metros. Então conclusão, para a gente ter um valor mais aproximado de quanto vale, né? A medida desse vírus, nós podemos pegar o 120 e dividir então, né? por 1 bilhão por esse valor que está aqui embaixo no denominador. Então esse é o tamanho do vírus. Vai dar um número muito pequeno, ok? Então vamos lá, vamos para o praticando 1. No praticando 1, ele fala assim, que a espessura média de um fio de cabelo humano é de 7 vezes 10 elevado a menos 5 metros. Escreva esse número na forma decimal. Então vamos lá, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem aí o que vocês vão fazer para transformar essa potência com o expoente negativo para o expoente positivo. e em seguida vocês vão escrever esse mesmo número na sua forma decimal, tudo bem? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. de 10, o meu expoente, que antes era negativo, ele fica o que? Positivo. Muito bem, é justamente por isso que eu calculo o inverso de 10 para o expoente ficar positivo e, a partir disso, eu poder resolver a continha, tá bom? Então, vai ficar 7 vezes 1 sobre 10 elevado à quinta potência. 7 vezes 1 é 7 sobre 10 elevado à quinta potência e 10 elevado à quinta potência é 100 mil. Então, o resultado final, 7 sobre 100 mil, ok? Então, para vocês terem uma ideia da espessura média de um fio de cabelo humano, agora é só pegar o 7 e dividir por 100 mil. Por quê? Porque ele quer esse resultado na forma decimal, ok? Ele quer esse resultado na forma decimal. Então, vocês vão fazer lá, 7 dividido por 100 mil. Olha lá, 7 é um número muito pequeno para dividir por 100 mil. Então, eu vou ter que colocar umas casinhas ali, né? Colocar uns zerinhos ali para aumentar esse número. Então, eu coloquei 5 zeros ali e ficou 700 mil dividido por 100 mil. Mas eu não posso esquecer que a quantidade de zeros que eu coloquei ali em cima, eu coloco na chave também, tá bom? Agora sim, agora eu tenho 700 mil dividido por 100 mil. Então, eu vou fazer 7 vezes 100 mil, dá 700 mil e a continha fechou, a continha ficou exata. Então, significa que a espessura média de um fio de cabelo é tão pequenininha que corresponde a 0,00007 metros, ok? Vamos lá, então? Vamos para o praticando 2. No praticando 2, calcule o valor de A na expressão. Então, a expressão A fala assim, mais 8 décimos dividido por menos 2 décimos ao quadrado, mais menos 2,7 dividido por menos 3 décimos ao quadrado. Veja, vocês têm algumas potências aqui, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e já voltamos. Lembrem-se também da regra das operações, né? Primeiro as potências, depois as divisões e por último a soma, ok? Já voltamos. E aí E aí E aí E aí Música 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 Vamos lá? Então veja, primeiro nós vamos resolver as potências, ok? Então eu tenho menos dois décimos ao quadrado. Então vou fazer menos dois décimos vezes menos dois décimos. Se você tem dúvidas, arma a continha aí no seu caderno, tá? Olha lá, você tem dois décimos vezes dois décimos, dois vezes dois é quatro, dois vezes zero é zero. Como você vai multiplicar a segunda casa e a segunda casa é zero, zero multiplicado por qualquer número vai dar zero. Então soma esses valores, depois conte os números de casas que estão depois da vírgula. Como nós só temos duas casinhas aqui, ó, eu vou contar uma, duas casas e vou colocar a vírgula. Então o resultado vai ficar mais quatro centésimos, ok? Depois eu vou resolver a próxima potência. Então eu tenho menos três décimos ao quadrado. Mesma coisa, se você tem dúvidas, vai lá no teu rascunho, arma a continha e faça três décimos vezes três décimos, ok? Então olha lá, três vezes três, nove, três vezes zero, zero. Zero multiplicado por qualquer número é zero. Então o resultado final, nove centésimos. Positivo ou negativo? Positivo, né? Vai dar positivo nos dois resultados, porque nas duas situações o expoente é par, o expoente é dois. Então, base negativa com o expoente par, o resultado fica positivo, ok? Então depois que resolvemos as potências, nós devemos resolver quem? As divisões. Então olha só, a professora colocou aqui as potências, né? E em seguida eu coloquei as divisões aqui com cores diferentes, ok? Qual é então o passo a passo para a gente realizar a divisão de números decimais? Primeiro passo é igualar as casas decimais para em seguida eliminarmos as vírgulas e zeros, ok? Então, olha só, oito décimos dividido por quatro centésimos vai dar vinte. Olha o resultado aqui, e menos dois vírgula sete dividido por nove centésimos vai dar como resultado trinta, ok? Então eu coloquei os meus resultados aqui. Eu só não posso esquecer de fazer a regrinha do sinal. Veja, nessa primeira divisão eu estou dividindo dois números positivos. Então meu resultado, ele vai ficar positivo. E aqui eu estou dividindo dois números com sinais diferentes. Então meu resultado vai ficar negativo. Então eu tenho mais vinte, mais menos trinta. Mais com menos fica menos. Então nós temos vinte menos trinta. Eu devo trinta, só que eu paguei só vinte reais. Então, significa que eu ainda vou ficar devendo dez. Então a resposta da nossa expressão A é igual a menos dez, ok? Então vamos agora para o praticando três. No praticando três, resolva a seguinte expressão. Olha lá, menos dois décimos elevado a quinze, vezes menos dois décimos elevado a quinta potência, dividido por menos dois décimos elevado a dezoito. Percebam que as bases são iguais e que vocês podem aí aplicar as propriedades de potência, tá? A multiplicação de potência de mesma base e também a regrinha da divisão de potência de mesma base. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. A professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e eu já volto. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, pessoal! Então, olha só! Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somam-se os expoentes. Então, eu somei menos dois décimos, somei os expoentes, ficou vinte, ok? Dividido por menos dois décimos, sobrou só a divisão, na divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base que é menos dois décimos nesse caso e subtraímos os expoentes. Então, nós vamos conservar aqui menos dois décimos. Então, nós vamos conservar aqui menos dois décimos e vamos fazer vinte menos dezoito, ok? Então, vamos lá! Conserva a base, subtraí os expoentes. Então, ficou menos dois décimos, dividido é elevado a dois, ok? Dá para resolver esse valor? Claro que sim! Vamos lá! Menos dois décimos elevado a dois é o mesmo que menos dois décimos vezes menos dois décimos. Menos com menos é mais. Dois vezes dois é quatro e dez vezes dez é cem. Então, o resultado final, mais quatro centésimos, ok? Na aula de hoje, nós resolvemos situações, problemas envolvendo potenciação de números naturais e envolvendo também as regrinhas de potência. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!